Começou nesta sexta-feira, dia 26 de agosto, a Operação Quarta Região, aqui na região dos Cocais, incluindo Coruatá, Timbiras e Codó. Esteve presente na manhã desta sexta-feira o Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão para o início desta mega-operação que irá acontecer durante todo este final do mês de agosto. O comandante do 24º Batalhão conversou com a nossa equipe e passou mais detalhes sobre a operação. Esse evento trata-se do lançamento da Operação Quarta Região, que é uma operação desencadeada pela Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a Polícia Militar. Então esteve presente aqui em Coruatá nesta manhã o excelentíssimo senhor Secretário de Segurança Pública, o coronel Silvio Leite Mesquita, juntamente com ele esteve presente o comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, o coronel Emerson Bezerra, e com essas autoridades vieram as tropas especiais, as tropas da Força Especial de Segurança Pública, a FEISP, também estiveram presente tropas do CME, do Comando Militar Especial, tropas especializadas, rotam, choque. Então essas tropas estarão aqui em Coruatá, desempenhando uma operação, que é essa operação denominada Quarta Região, no intuito de promover segurança pública. Então serão realizadas blitzes, incursões em bairros, também será realizada a questão de busca por indivíduos foragidos, prender pessoas com mandato de prisão em aberto, indivíduos que estejam praticando o tráfico de drogas, então poderá haver aí a apreensão de drogas na cidade, é detectado esses traficantes. Também serão feitas ações preventivas no intuito de evitar a criminalidade violenta, homicídios e roubos. Então nos próximos dias, final de semana e até os próximos dias aí do final de mês de agosto, será desencadeada essa operação, tendo em vista a promoção de mais segurança pública para o cidadão de Coruatá.